Olá nação botafoguense, o tricolor chegou ontem na cidade de Cuiabá e realizou na tarde desse sábado o seu primeiro treino aqui na Arena Pantanal. O técnico Léo Condé realizou um trabalho tático na capital Mato Grossense antes de enfrentar o Cuiabá. Condé terá alguns desfalques para a partida deste final de semana. Leandro Salim no suspenso não viajou com a delegação, assim como Pimentinho e Serginho, que sentiram incômodo na coxa e também ficaram em Ribeirão. Já o goleiro Tiago Cardoso não integra o elenco e aguarda conversa com a diretoria no início da próxima semana para resolver sua permanência no tricolor. Cuiabá e Botafogo fazem neste domingo a primeira partida da semifinal da Série C, às 19h, na Arena Pantanal.